Abertura Eu quero fazer uma denúncia. Hoje, às 5h20 da manhã, teve um assalto na frente da delegacia da 26ª SICOM. A pessoa que foi assaltada não pôde nem pedir ajuda porque a delegacia estava o quê? Estava o quê? Estava fechada. Pelo amor de Deus. E não tinha um policial por perto. Existia pessoas ali perto com crianças de colo que estavam ali para tirar identidades e o vagabundo fazendo assalto na frente da delegacia, meu povo. É, gente. A gente entende que há aí, né, um grande problema porque, infelizmente, o que a gente já contou aqui para vocês, o problema não é os JIPs, não são as SICOMs. O problema é o sistema, né? A gente tem que lembrar você que tem algumas delegacias que são centrais de flagrante, né, que ficam aí, dobram, né, 24 horas por dia. Daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma matéria, um material para vocês para mostrar quais as centrais de flagrantes, né, porque tem isso. Existem delegacias, minha diretora está falando aqui, né, existem delegacias que fecham, mas tem delegacias que funcionam 24 horas, que são as centrais de flagrantes que servem aí para você fazer sua denúncia, para você ligar, né, o horário que você quiser para pedir uma ajuda policial. Nós vamos gravar uma matéria para vocês justamente para mostrar, né, essa situação aí, tá certo? Então, o pessoal de Santo Teovina, tá vendo que o pessoal de Santo Teovina também não sofre só com isso, não é só onda de assalto. A gente já cansou aqui de ver denúncias do Monte das Oliveiras, que é ali do lado aqui, ó, do ladinho aqui, ó, do ladinho do Santo Teovina, né? É uma situação complicada na Zona Norte de Manaus também, na verdade, todas as zonas de Manaus, meu povo, todas as zonas de Manaus. Vamos de informação, olha só, nesse último fim de semana, a morte de uma jovem de 18 anos causou extrema revolta no município de Rio Preto da Eva. O suspeito de ter tirado a vida da jovem seria um sargento da polícia militar que disparou mais de um tiro de arma de fogo contra a vítima. Minha gente, esse caso deu o que falar, né, virou, foi até em rede nacional no nosso programa Primeiro Impacto do SBT. Quem traz as informações é a Bárbara Mitoso, na tela do Namira. De acordo com relatos de testemunhas, era por volta das 5 horas da manhã, quando a Thalia Oliveira, de 18 anos, e mais um amigo, que não teve a identidade revelada, voltavam de uma festa em um posto de gasolina. Quando eles viram uma barreira policial, segundo informações dessas mesmas testemunhas, o condutor do veículo parou e discutiu com um policial militar, um sargento da PM, identificado como Rosivaldo Oliveira. Depois de discutir, ele saiu junto com Thalia e o policial teria atirado em direção deles, atingindo Thalia na cabeça. Ela ainda chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo, no local. Thalia cursava o primeiro período de psicologia em uma faculdade particular aqui da capital. Em nota, o Comando Geral da Polícia Militar informou que o sargento só efetuou o disparo porque a motocicleta, onde os jovens estavam, não parou na barreira policial. O caso vai ser investigado pela Diretoria de Justiça e Disciplina, que já instaurou um procedimento administrativo contra o PM, que deve responder pelos seus atos. Volto com você ao estúdio. A psicologia que a jovem estava cursando o primeiro período, né, era o que faltava para esse policial aí, né, era o que faltava para esse policial, minha gente. Olha só, 18 anos de idade, tinha uma vida inteira pela frente, né, de acabar de se tornar de maior, né, de acabar de se tornar de maior, como diz o caboclo, né, já dá até para ser preso com 18 anos. Minha gente, a moça, né, estava se divertindo ali, estava retornando e acabou, né, que não retornou. Por conta de quê? Foi morta com mais de um tiro de arma de fogo. Informações é que ela levou um tiro no pescoço. Informações é que, olha só, minha gente, a quantidade de sangue, enche a tela aí, Gisele, enche a tela aí para o povo ver. Mostra lá a imagem de sangue. Preste atenção como é que ficou a rua. Olha só como é que está a rua cercada por sangue, minha gente. Cercada por sangue. Nós mostramos aqui um tempo atrás que em Jutaí, né, também, né, um adolescente acabou sendo morto. Outro caso, né, outro caso. Aí a gente fica perguntando de você, fica perguntando de você, eu pergunto para você. Que medidas serão tomadas, né, porque no meio de bons policiais sempre vamos encontrar pessoas como essas que eu não posso dizer que é policial. Que eu não posso dizer que é policial. O camarada está com a arma na mão, se acha na autoridade de fazer o que quer, né. E infelizmente isso está acontecendo. Eu peço até perdão, porque a gente vai, a gente está visitando diversos locais, está visitando as Cicões aqui em Manaus, e nós percebemos um trabalho sério, né. Nós percebemos um trabalho sério, mas infelizmente existem policiais com um despreparo que é um absurdo. Que é um absurdo. Pelo amor de Deus, olha só a moça, 18 anos de idade, uma vida inteira pela frente, né. Estava ali só se divertindo. Pelo amor de Deus, gente. O povo, a população de Rio Preto da época está revoltado. Está revoltado. E o Manaus, Manaus, Amazonas como um todo, né, está manifestando aí não só as suas condolências à família, né, não só ali o carinho, né, dando carinho, suporte para a família, como também, como também, minha gente, está manifestando a sua revolta. E é de direito da população amazonense. E eu sinto muito, porque no momento em que a população está manifestando, aí, é, ser agradado o trabalho da polícia, esse tipo de coisa acontece. Aí você regride três passos, você dá um passo, a polícia está aqui, ó. A polícia está desenvolvendo um trabalho belíssimo, está recuperando a confiança da população. Aí quando acontece o tipo de caso, são três passos, três passos para trás que a polícia dá, né. Infelizmente isso está acontecendo aqui no Amazonas. Nós estamos em uma crise no nosso sistema de segurança pública. Uma crise no nosso sistema de segurança pública. E todo mundo tapa os olhos para fingir que não está acontecendo nada. Para fingir que não está acontecendo nada, né. Eu espero aí que alguma coisa possa ser feita. Como disse a Bárbara Mitoso, né, a polícia em nota informou que as coisas, as medidas cabíveis estão acontecendo dentro da instituição para que alguma coisa possa acontecer. E ele já foi tirado aí dos seus trabalhos. É dessa forma, é dessa maneira que tem que ser feito, né. Porque o despreparo de policial não pode acontecer isso aqui, ó. O despreparo de policial não pode terminar em tirar uma vida. Jamais. Jamais. Tá certo? Vamos lá, minha diretora, me diz aí o que que é. Nós vamos para a denúncia? É daquela situação do estupro? Ah, tá certo. Olha só, minha gente. Em Itacoatiara o negócio não tá fácil mesmo, não. Olha aí, tem registro de dois estupros só nesses últimos dias lá no município. O Willian Cidade traz informações pra gente. Lucas Gato, de 31 anos, é professor aqui da escola Jamel Ahmed. Ele foi indiciado pelo crime de estupro devulnerável. E tem como vítima uma menor de 11 anos de idade. Lucas usou da função para conseguir o número do celular da vítima. E marcou o encontro. A gestora da escola, ao perceber que a aluna não se encontrava na aula, ligou para os pais dela, que após várias buscas, conseguiram localizar a menor no apartamento de um parente do professor. O infrator conseguiu fugir do local. A polícia encontrou no celular da menor fotos sensuais do professor. O homem se apresentou na delegacia e está em liberdade. Ele foi indiciado e responderá na justiça pelo crime de estupro. Ainda aqui no município de Itacoatiara, a polícia prendeu Paulo César Oliveira da Silva, de 31 anos. Também pelo crime de estupro. A vítima foi uma menor de 13 anos. O crime ocorreu no início da tarde de sexta-feira, quando a menor andava pela M010, próximo ao conjunto Jacarezinho. Paulo César se aproximou da garota em um veículo vermelho e ofereceu carona. A menor aceitou e ele a levou para um ramal, onde consumou o ato criminoso. Ele deixou a menina na escola e ainda ameaçou de morte se ela contasse o que havia acontecido. A menor era virgem e o homem não usou preservativo durante o estupro. Ela contou o fato para a gestora que acionou a polícia. E diante dos fatos foi lavrado o flagrante pelo doutor Paulo Barros, titulado o segundo DIP aqui do município de Itacoatiara. Eu volto para o estúdio. Obrigado aí, Willian Cidade. Que situação, minha gente. Eu fico pensando como é que essa pessoa... Porque isso daí é um doente. Isso é doente. Como é que essa pessoa vive? Agora deixa eu contar uma coisa para os senhores. O senhor professor do primeiro caso e o motorista lá de micro-ônibus, motorista lá de ônibus, do transporte lá. Traz as imagens. Resgata as imagens para mim aí, Gisele, desses dois caboclos aí. Eu quero contar uma coisa para vocês. Existe um tipo de crime que dentro do presídio é imperdoável até mesmo dentro ali dos criminosos. E esse tipo de crime é o que os senhores praticaram aí nesses últimos dias em Itacoatiara. Deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Olha só, tem pessoas que estão lhe esperando dentro do sistema prisional e com uma recepção maravilhosa, acalorada. E tudo aquilo que vocês fizeram com essas duas crianças, que eu não vou nem dizer adolescente, porque 13 anos para mim ainda é criança, né? Tudo que vocês fizeram aí, vocês vão lembrar cada momento dentro ali do presídio. Ah, Luiz, tu tá jogando praga, tu tá incentivando? Eu não tô não, porque não precisa incentivar não. Os camaradas sabem advertir muito bem pessoas como vocês. Dois animais como vocês, né? Tá vendo aqui, ó? Foca aqui, Gisele. Eu só vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Isso aqui é o bastante. Tá vendo isso aqui, ó? Pois é. Aí vocês vão lembrar do que vocês fizeram. Tá certo? Porque estupro é uma coisa que é tão nojenta, tão insuportável, que nem os criminosos, nem o bandido do bandido consegue aceitar esse tipo de crime. Tá certo? Então vocês dois vão ter o que vocês merecem lá dentro do presídio. O Luiz não tá jogando praga, não. O Luiz tá só lembrando o que acontece, tá? E olha só, a Secretaria de Segurança Pública do Estado se movimentou para realizar a Operação Saturação. Aonde? Na zona sul da capital, que não está fácil, minha gente. Um voragido da justiça foi capturado e a Bárbara Mitoso tem mais informações na tela do Namiro. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, junto com a Polícia Civil e Militar, realizaram a Operação Saturação nos bairros da zona sul da capital no último sábado. O objetivo, de acordo com o Secretário de Segurança, Luiz Marbonatis, é diminuir a criminalidade nessa região, que por conta da constante briga entre facções rivais, tem acontecido vários homicídios. Então, por isso, eles escolheram a zona sul da cidade para poder combater a esses crimes e também prender foragidos da polícia. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Olha só, seu secretário, o senhor sabe que quando a gente vê alguma coisa errada, a gente critica, mas a gente parabeniza também quando as coisas estão sendo realizadas dessa maneira. Essa operação foi realizada no último sábado em toda a zona sul de Manaus. Infelizmente, gente, infelizmente, os camaradas precisam descansar, né? Ah, Luiz, tá puxando sardinha? Eu não tô puxando sardinha, não, minha gente. Assim como você dorme depois que você trabalha, nós também dormimos e os camaradas também têm que dormir. Porque a minha vontade era que esse trabalho fosse diário. Era que fosse diário. Mas, ah, já visto que nós estamos vivendo uma crise financeira no Estado também. E, infelizmente, os concursos não estão sendo feitos. Isso foi uma coisa que eu conversei com o Secretário de Segurança quando ele veio aqui no programa, né? E nós não temos efetivo para que, diariamente, esse tipo de trabalho possa acontecer. É um sonho? É um sonho. Dava pra fazer se tivesse condições? Dava pra fazer. Mas, infelizmente, não tem como. Mas é um belíssimo trabalho da Secretaria de Segurança Pública que, se continuar acontecendo, com certeza vai inibir ações desses criminosos que estão atormentando o povo da Zona Sul. Vamos de informação? Não. Nós vamos de denúncia. Vem cá. Vem cá, baixinho. Traz aqui. Coloca na tela pra mim. Bom dia. Aqui no Monte Sião, Beco Beira Rio, Jorge Teixeira. O traficante tá mandando os capangas dele invadir em frente das casas dos moradores. Os moradores daqui precisam de ajuda. Chamem a polícia. Olha lá, no Beco do Monte Sião. O Monte Sião é um conjunto lá do Jorge Teixeira, tá? Né? E onde ir? Minha gente, é tão complicado no Monte Sião porque não tem infraestrutura, né? Diga-se de passagem. Não tem, não tem, minha gente. Não tem nem rua direito. É só barro ali. A maioria das ruas é barro ali. Não tem condições de passar nem carro pra você ter condições lá. Pra você entender como é a situação. Né? Aquela área lá do Trigésimo, é, minha diretora? Trigésimo a Cicom. Precisa mandar viatura. Precisa mandar policiais por lá, minha gente. Porque quanto mais distante, né? Quanto mais difícil ter alguém pra entrar ali, mais fácil o tráfico de drogas se instala naquela região. Então, realmente, dá pra... Tem que olhar com carinho, né? É lá no Monte Sião, Monte Sinai. Aquela parte ali do Cidade de Deus. Todo dia complicado lá. Minha gente! Tô indo pro intervalo. Já, já eu volto. Não sai daí, não.